Pedra vermelha, mano. Pedra vermelha não. Pedra roxa, eu pude voltar. Posso não guardar meus itens. É, enfiou ele a noite. Fala no Dalif. Como é que eu tô guardando meus negócios ali? Só combinar esse curo época aqui, rapidão. Vem aí, já peguei esse curo logo. É que agora tá na hora. Falei, falei, falei. Falei. É que agora tava na hora, pô. Tchau, tchau.